A série Wednesday foi lançada na Netflix no dia 23 de novembro e já tem feito sucesso na internet. Mas você já reparou nas diferenças ou similaridades entre os designs anteriores de Vandinha com a mais nova releitura? Continue assistindo para saber! Vandinha apareceu pela primeira vez nos desenhos feitos pelo artista Charles Adams no jornal The New Yorker, em 1938. Ela era uma menina de aparência inocente e infantil, sendo a única da família com olhos informados ovais pretos e com sombras caídas, enfatizando sua ingenuidade apesar dos temas mórbidos já serem abordados. Seu vestido preto com golas brancas e tranças no cabelo surgiram nessa primeira versão e a acompanharão ao longo das demais releituras. Foi na série Live Action de televisão de 1964 que a personagem recebeu o nome Wednesday, ou Vandinha em português. Interpretada por Lisa Loren, Vandinha é bem mais nova nessa versão, por volta dos 4 a 6 anos de idade. Contudo, o seu visual permanece coeso, assim como a sua personalidade. Já a releitura mais icônica da personagem surgiu em 1991, pela interpretação de Christina Ricci, no filme A Família Adams. Nesse filme, Vandinha, além de ser um pouco mais velha, é sarcástica e seca. O clássico vestido preto, as trancinhas e seu rosto infantil, quase que de boneca, e um contraste irônico com as falas mórbidas e os olhares vazios da pré-adolescente, o que a torna facilmente reconhecível por qualquer um que já ouviu falar da família Adams. Na mais nova versão da personagem, Vandinha é interpretada por Jenna Ortega, agora como adolescente. Seu visual conta com uma franjinha adicionada às tranças originais, e o seu estilo pessoal é constituído apenas pelas cores preto e branco, com mistura de peças clássicas com outras que fazem sucesso atualmente entre os jovens, quando ela não está com seu uniforme de Nevermore. Já a própria atriz disse em entrevistas que treinou para pescar o mínimo de vezes possível para que pudesse reproduzir os olhares icônicos de Christina que consolidaram a personagem. E aí, você está curtindo a série? Fala pra gente nos comentários.